Dizer que você já perdeu, que tudo já morreu Alguém pode falar Mas esse alguém que está dizendo, não está sabendo Que Deus vai te ajudar É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale, também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, maná Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir É no deserto sim Descobri que os maiores milagres acontecem no deserto sim E sinceramente todo vale, também tem um fim Essa prova breve vai passar Não vai ficar assim Vai passar Essa dor, essa angústia, eu sei que vai passar Deus entrou nessa disputa, eu sei que vai passar Eu sei que vai passar Vai chover Uma chuva de vitória, eu sei que vai chover Vai chover, maná Vai abrir Essa porta acorrentada, eu sei que vai abrir Deus entrou nessa jornada, eu sei que vai abrir Eu sei que vai abrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Quem te viu chorando angustiado pelas madrugadas Vai ver você sorrir Vai passar Vai passar Vai passar É bom lembrar Que somos dependentes Pequenos e carentes De abraço e perdão É bom lembrar Que somos imperfeitos Não temos o direito De julgar o nosso irmão É bom lembrar É bom lembrar Que temos que ser um pro outro Ajudar, tirar do poço Se de repente alguém cair Pois essa vida É cheia de altos e baixos De vitórias e fracassos Para quem quer competir O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja transgressão Então pra querer Você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser Juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga O mandamento que Jesus nos ensinou Foi que ele nos amou Sem fazer a sedução E esse amor preenche o céu, a terra e o mar Tem poder pra perdoar Qualquer que seja transgressão Então pra querer Então pra querer Você atira a pedra em quem Jesus amou Crucificar a quem Jesus já perdoou Você não foi chamado para ser Juiz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga A cicatriz Errar é humano Mas Deus é quem consegue a carta do perdão Aprenda com Jesus Estenda a sua mão Deus lava o pecado e apaga A cicatriz É bom lembrar É bom lembrar Que somos dependentes Pode ser que você não tenha nada nesse mundo, meu irmão Mas se você estiver debaixo da promessa de Deus Você já pintou Pra você Disseram por aí Que agora está tudo acabado Você já perdeu Seu projeto é um barco furado Deus te esqueceu Mas não sabem que você está debaixo da promessa Deus não desistiu Deus não desistiu De te abençoar O pranto que caiu Deus vai considerar O tempo de colher Logo vai chegar Logo vai chegar O seu redentor ainda, filho E no meio destas cinzas vai te levantar Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor As bênçãos do Senhor vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar a cem por cento vai colher Debaixo da promessa Debaixo da promessa Seus projetos já estão Seus projetos já estão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar a cem por cento vai colher Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor vão te alcançar Vão te seguir Se Deus te escolheu Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar a cem por cento vai colher Você vai ressurgir Deus vai reconstruir As bênçãos do Senhor As bênçãos do Senhor vão te alcançar As bênçãos do Senhor vão te alcançar Se Deus te escolheu Jamais vai te esquecer Onde você plantar a cem por cento vai colher Debaixo da promessa Debaixo da promessa Seus projetos já estão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão Debaixo da promessa Debaixo da promessa É Deus quem lhe estende a mão É Deus quem lhe estende a mão Anda pela casa Chora no quintal Diz que nada muda Tudo está igual Senta na calçada Em frente ao portão Diz que vai embora Sair sem direção Sair sem direção Parece que seu coração Vai sair do seu peito Está difícil viver desse jeito Você precisa da ajuda de alguém Parece que o céu é de bronze Se Deus não te escuta Mais um mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança Que a vitória vem É grande a luta É grande A bênção será bem maior O tempo pertence a Deus E Deus chega no tempo E te ergue do pó E desses momentos de angústia Você vai lembrar Você vai lembrar e sorrir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa Para te servir Parece que seu coração Vai sair do seu peito Está difícil viver desse jeito Você precisa da ajuda de alguém Parece que o céu é de bronze Se Deus não te escuta Mais um mistério Deus tem nessa luta Tem a esperança Que a vitória vem É grande É grande a luta É grande A bênção será bem maior O tempo pertence a Deus E Deus chega no tempo E te ergue do pó E desses momentos de angústia Você vai lembrar e sorrir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa Para te servir E nesse deserto sem nada Vai ter uma mesa Para te servir E nesse deserto sem nada E nesse deserto sem nada Você vai lembrar e sorrir Você vai lembrar e sorrir E se você pode dar uma mesa Ninguém pode explicar de onde vem o vento Ninguém sabe o caminho da águia no céu Quem é que pode ler a mente e o pensamento? Quem é que para a terra em pleno movimento? Quem ensina as avelhas fabricarem mel? Quem foi que pôs o sal no mar misterioso? Não vejo arco-íris nunca desbotar Quem é que planta e colhe em terra em morrochoso? Que faz do amarelo ouro precioso? Mistérios do meu Deus ninguém pode explicar As aves não plantam, não colhem, não fiam, não resultam ser leiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa o mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te mostra por nada daqui Não existe pobre a sua por aí Você é o único Deus te dá forças Para prosseguir Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu O seu nome no céu escreveu Deus não te esqueceu As aves não plantam, não colhem, não fiam, não juntam os celeiros Contudo Deus cuida das aves com seu poder Um dia Jesus explicou para seus discípulos Que nada disso para Deus vale mais que você Você vale mais que as belezas do mundo É Deus que te enxerga com amor mais profundo A águia que voa o mar com seus peixes Não se comparam a você Deus não te troca por nada daqui Não existe pobre a sua por aí Você é o único Deus te dá forças Para prosseguir Deus não te esqueceu 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 O seu nome no céu escreveu Deus não te esqueceu 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 O seu nome no céu escreveu Deus não te esqueceu Deus não te esqueceu Música Música De recente as coisas ficaram difíceis demais O sorriso que havia por dentro, ninguém viu brotar Está difícil manter o seu barco entre os lendavais As palavras estão sufocadas, você só faz chorar E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus Aparentemente você vê fracasso no caminho seu Mas é apenas aparência, Deus está agindo aí A tripulação produz a paciência, você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite, começou a agir de Deus Você diz que a saída não existe, ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora e o impossível vem Se não tem a porta, ele abre a janela É no impossível que ele siga eterna Pois a solução pra tudo ele tem E chorar é a forma mais fácil de falar com Deus Aparentemente você vê fracasso no caminho seu Mas é apenas aparência, Deus está agindo aí A tribulação produz a paciência, você ainda vai sorrir Aonde termina seu limite, começa o agir de Deus Você diz que a saída não existe, ele diz aqui estou eu Quando a solução humana vai embora e o impossível vem Se não tem a porta, ele abre a janela É no impossível que ele siga eterna Pois a solução pra tudo ele tem Se não tem a porta, ele abre a janela Se não tem a porta, ele abre a janela É no impossível que ele se revela Pois a solução pra tudo ele tem Se não tem a porta, ele abre a janela Se não tem a porta, ele abre a janela Pra que ficar aí parado assistindo o mar Se Deus te deu poder pra ele atravessar Por cima das ondas você pode andar Problemas todo mundo tem Problemas todo mundo tem, a vida é assim Mas todo deserto também tem um fim Por cima de tudo você vai passar Quando é impossível pra você Pra ele é fácil resolver Seus problemas Deus conhece Deus conhece Quando a medicina desengana Deus aprende Deus aprende o que clama E o milagre acontece Deus não esqueceu As suas orações Estão registradas As suas petições Apenas possiga usando a fé Não fique parado Deus contigo é Você conseguiu até aqui chegar Porque esse medo de continuar É no impossível que Deus vai agir É ele quem faz a porta se abrir Meu irmão não tenha medo Suas lágrimas Jesus vai enxugar Meu irmão não tenha medo Meu irmão não tenha medo O Senhor dos céus jamais Te deixará Quando é impossível pra você Pra ele é fácil resolver Seus problemas Deus conhece Quando a medicina desengana Deus aprende o que clama E o milagre acontece Deus não esqueceu As suas orações Estão registradas As suas petições Apenas possiga Apenas possiga usando a fé Não fique parado Deus contigo é Você conseguiu até aqui chegar Apenas possivel Com esse medo de continuar Apenas possivel O Senhor dos céus jamais Te deixará Te deixará Pra que ficar aí parado Assistindo mais Apenas possivel Apenas possivel Apenas possivel Apenas possivel Eu não sou feito de ferro E nem de aço Eu também sinto cansaço E aflição Eu não sou feito de ferro E nem de aço Mesmo assim ainda mato um leão Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou o vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou o vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou o vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça Sou o vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Eu fui deserto de areia, agora sou o mar com vida que Deus dá Eu era um rio secando, agora sou a sede que não vai secar Sou o vencedor, jamais vou ecoar Posso até não ser contado em minha casa Por estar no campo a pastorear Mas na hora que o gigante aparecer Eu terei a pedra para o derrubar Sou o vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou o vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou o vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça Sou o vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Sou o vencedor Sou o vencedor, na lista dos guerreiros está o meu nome Sou o vencedor Sou o vencedor, por mais que o mundo queira o mal não me consome Sou o vencedor, foi Deus quem me escolheu, nasci pra ser cabeça Sou o vencedor, Deus guarda minha alma pra que eu não pereça Sou o vencedor, por mais que eu não pereça Sou o vencedor, jamais vou ecoar Sou o vencedor, jamais vou ecoar Sou o vencedor, jamais vou ecoar Sorrisos se apagam A alma chora Quando vai embora A felicidade Da vida de alguém O rosto revela A dor da tristeza No peito a frieza De não receber Calor de ninguém Assim é você Que vive andando Só de aparências Que esconde pra muitos Mas na consciência Um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção Que eu canto agora Te toca e diz Que essa é a hora Que Jesus restaura Os teus sentimentos Sorrisos retornam Quando a gente Corre pros braços De Cristo Com a sua alma Deus tem O comiço Você vale mais Que o mundo O inteiro Não deixe passar De hoje Essa grande oportunidade Ao lado de Deus Você tem de verdade Um grande amigo E fiel Companheiro Assim é você Que eu vive andando Só de aparências Que esconde pra muitos Mas na consciência Um grande vazio Você tem por dentro Não tente fingir Eu sei que a canção Que eu canto agora Te toca e diz Que essa é a hora Que Jesus restaura Os teus sentimentos Sorrisos retornam Quando a gente corre Pros braços de Cristo Com a sua alma Deus tem Com o comiço Você vale mais Que o mundo O inteiro Não deixe passar De hoje Essa grande oportunidade Ao lado de Deus Você tem de verdade Um grande amigo E fiel Companheiro Sorrisos retornam Porque Jesus é fiel Companheiro Sorrisos retornam Porque Jesus é fiel Companheiro Ótimo É fiel makers Sim É fiel É fiel As fiel Você chegou até aqui desanimado, desesperado, machucado o coração. Muitas pessoas que estavam do seu lado, te magoaram, te deixaram pelo chão. Você contou os seus problemas para muitos, agora pare, conte apenas pra Jesus. Certas pessoas não merecem seus assuntos, prossiga em frente e vai levando sua cruz. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. A noite chega e com ela vem tristeza, a incerteza de que nada vai mudar. As orações já não são feitas com firmeza, porque a resposta está difícil de chegar. Os passarinhos quando cantam não te alegra, parece regra essa dor, essa aflição. Mas pega toda essa dor agora e entrega a Jesus Cristo, o autor da salvação. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Recepções já fazem parte do seu mundo. É tão profundo esse mar de ilusão, portas se fecham numa questão de segundos. Vira problema o que era solução. As amizades já não são correspondentes, a alma sente que o momento é cruel. Mas eu te afirmo que está aqui presente, o meu Jesus, a amizade mais fiel. Dê mais um passo, meu irmão, só mais um passo, e acredite que o Senhor vai te ajudar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Pra resolver a tua vida, os teus problemas, dê mais um passo pra vitória alcançar. Não tenha medo do deserto escaldante. Deus tem sempre água por lá. Não tenha medo da formália fulminante. Deus também tem anjo lá. Não tenha medo de atravessar o mar. Porque Deus vai segurar as águas pra você passar. Quem por Deus é escolhido, nunca está desprotegido. A providência de Deus, onde você for, tem maná, tem água e pão, porque teu Deus é provedor. E você não extra só, porque tem ao seu redor. Anjos fortes do Senhor. Não tenha medo do deserto escaldante. Deus vai segurar as águas pra você passar. Não tenha medo do deserto escaldante. 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 Tem maná, tem água e pão Porque teu Deus é provedor E você não está só Porque tem ao seu redor Anjos fortes do Senhor Não tem ameiro No deserto, mar ou na fornalha Você tem o Deus que não falha O olhar de Deus é verdadeiro Porque te é fiel E não falha Não tenha medo Se você orar e confiar Deus vai te responder Deus não falha Os exércitos de Deus trabalham O quanto você quer Deus não falha Deus não falha Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. Deus não falha, Deus não falha, Deus não falha. É chegado o momento de você sorrir, a sua resposta já está aqui, sinta a vitória agora em suas mãos. Viu em altas madrugadas, ouvi teu lamento, mergulhado em suas lágrimas de sofrimento. Não chegou aqui nos céus, somente o seu pranto, também o gemido do Espírito Santo, quem não é premível, chora por você. Filho, eu já decidi que vou te ajudar, porque não suporto ouvir alguém chorar, lágrimas comodem o meu coração. É chegado o momento de você sorrir, a sua resposta já está aqui, sinta a vitória agora em suas mãos. Suas mãos Não, não faça isso Não, não faça o que está em sua cabeça Não, eu te aconselho, por favor, me obedeça Não, não jogue fora a sua felicidade Sei que o que falam de você não é verdade Eu sei de tudo Eu vi o que está em sua cabeça Eu vi o laço que armaram pra você Vi a fogueira em sua frente se acender Eu vi a flecha vindo em sua direção Mas, eles não sabem que você está blindado pelo meu sangue que na cruz foi derramado E nenhum mal vai destruir a tua salvação Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei Com a força do meu braço, a flecha eu quebrei Você é meu escolhido, separado e ungido E a vitória eu já te dei Eu estou com você, fale quem quiser falar Não precisa mais temer, vencido inimigo está Eu sou o Emmanuel, o São Barrião fiel Estou aqui pra te ajudar Não retires os teus pés daqui Permanece em oração E os que falaram contra ti Ofereçam o bênção Eu sei de tudo Eu vi o laço que armaram pra você Vi a fogueira em sua frente se acender Eu vi a flecha vindo em sua direção Mas, eles não sabem que você está blindado Pelo meu sangue que na cruz foi derramado E nenhum mal vai destruir a tua salvação Eu já cortei o laço, a fogueira eu apaguei Com a força do meu braço, a flecha eu quebrei Você é meu escolhido, separado e ungido E a vitória eu já te dei Eu estou com você, fale quem quiser falar Não precisa mais temer, vencido inimigo está Eu sou o Emmanuel, o São Barrião fiel Estou aqui pra te ajudar Não retires os teus pés daqui E os que falaram contra ti Ofereça o perdão Não retires os teus pés daqui Permaneça em oração E os que falaram contra ti Ofereça o perdão Não retires os teus pés daqui Ele não recebe ordens e nem é mandado Ele mesmo é quem manda e faz como ele quer É juiz que julga todos sem ser subornado Nunca se sentiu cansado, assim só ele é Eu não tenho substituto, nem tenho fiador Não deve pra ninguém, não acha cobrador É absoluto e não é reinada A sala do universo inteiro é o escritório dele Não existe fila pra falar com ele Atende todo mundo, Senhor, a marcada Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se rende a superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa o secretário apresentar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória Seja nada a ele Pra ele, por ele, com ele Só dele, aqui ou em qualquer lugar Quem manda em fundo é ele Esse é meu Deus Esse é meu Deus Que conhece a humanidade por dentro e por fora Esse é meu Deus O sol perde a claridade perto de sua glória Esse é meu Deus Não se rende, não se rende a superior O futuro da ciência ele já domina E da medicina ele é professor Não faz aniversário Porque não existe data do seu nascimento Ele é o mestre que ensina o conhecimento E a sabedoria é aluna dele Não usa calendário Não precisa secretário pra agendar seus planos Não depende de conselhos de seres humanos Toda honra, toda glória Que aceita nada a ele Pra ele, por ele, com ele Só dele, aqui ou em qualquer lugar Quem manda em fundo é ele Pra ele, por ele, com ele Só dele, aqui ou em qualquer lugar Quem manda em fundo é ele 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 Tereza era uma menina linda Que vivia na igreja Cantava belos hinos e louvores Escoçava a tristeza Seus olhos tinham brilhos reluzentes Refletindo o amor Mas o inimigo um dia Armou um laço E sobre ela jogou Tereza então deixou de olhar pra Deus E começou a olhar o mundo E a carne tomou conta do espírito Em fração de segundos E levantando a voz pra sua mãe Disse mãe eu vou partir Preciso de dinheiro eu vou embora Pra minha vida curtir E as lágrimas de mãe Não conseguiram convencer seu coração Tereza então partiu deixando sua igreja Sua fé e seus irmãos Jamais imaginava que na frente Seu destino era fatal Pois o inimigo abriu os braços para ela Só pra lhe fazer o mais Tereza pelas altas madrugadas Conheceu um sedutor E cheio de palavras Me fazia falsas juras de amor Então de corpo e alma ao pecado Ela logo se entregou E já não era mais uma menina Sua vida se acabou Depois de muitos dias De embalo Era hora de voltar Tereza despediu do seu amor Prometendo retornar Mas ele escreveu-lhe uma carta Para ela ler mais tarde E no final da carta Está descrito Bem-vindo ao mundo da Aide A dor e o desespero tomou conta Do coração de Tereza Sua beleza Foi embora como um rio Que destaca para o mar A luta pela vida Foi tamanha Mas morreu não teve jeito Ficou no peito A saudade de Tereza Que jamais irá voltar E hoje o que desca São os olhos De uma mãe caída Chora Chama a Tereza Com a foca bem cansada Pela casa noite afora Mas a Tereza Pelo preço do pecado Que esse mundo foi embora E ficou claro Que quem abandona Cristo Só encontro mal Lá fora Só encontro mal Lá fora Só encontro mal Lá fora Um certo homem Numa linha trabalhava Da ferrovia cuidava Para um trem De passageiros A ponte imóvel Ele atento manejava O bom trabalho prestava Sempre ali O dia inteiro O trem passava A ponte erguia O trem voltava Ele a ponte descia Vida salvava Com alegria Vida de gente Que ele nem conhecia Aquele homem caprichoso e dedicado Tinha um filhinho Tinha um filhinho amado Que sempre o acompanhava Enquanto ele Trabalhava ali contente O seu filhinho inocente Ao seu lado Então brincava Um certo dia O menininho Ali embaixo Foi buscar seu brinquedinho O trem lotado Já bem pertinho Na hora errada Lá estava seu filhinho Ministério dupla fé Volumes dois Eu sei que não mereço Esse grande amor Que tens por mim Por me amar, pagaste um alto peso Não fui sofrer por amor a mim Não consigo compreender Esse amor tão grande Tão lindo por mim Logo eu não fale, pecador Sei que não mereço Esse teu amor Não consigo compreender Esse amor tão grande Tão lindo por mim Logo eu não fale, pecador Sei que não mereço Esse teu amor Isaac Gospel Produções Esse sim é moral Eu sei que não mereço Esse grande amor Que tens por mim Por me amar, pagaste um alto peso Uma cruz sofrer por amor a mim Não consigo compreender Esse amor tão grande Tão lindo por mim Logo eu não fale, pecador Logo eu não fale, pecador Sei que não mereço Esse teu amor Não consigo compreender Esse amor tão grande Tão lindo por mim Logo eu não fale, pecador Logo eu não fale, pecador Sei que não mereço Esse teu amor Logo eu não fale, pecador Eu não fale, pecador O Passa Duas Horas 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 O Passa Duas Horas